É um momento único, um momento de muita aprendizagem com nossas amadas, Fernanda Brum e tantas outras mulheres abençoadas. Há muitos anos que eu tenho vontade de vir e para mim está sendo uma realização. É um milagre de Deus, porque eu sou da Bahia. Deus está dizendo hoje, eu vou cortar o teu passado, eu vou cortar o que endureceu. O que tem óleo ainda aí, o que falta é um pavio limpo, para que o óleo possa fluir. O evangelho que nos transforma, o evangelho que nos renova e que nos faz ser tão super mulheres, as mulheres cheias do mundo.